Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa da Força Jovem Europa e hoje nós estamos aqui no Pavilhão do Conhecimento para vos trazer uma tarde bem interessante. E como vocês podem ver, nós temos aqui um convidado especial que há muito tempo não vinha. Olá Corésio, tudo bem? Olá Thelma e olá a todos os que me acompanham neste momento. É sempre um prazer estar aqui e participar na Conexão Jovem TV. Mas claro, eu sei que antes de falarmos do Pavilhão do Conhecimento, temos uma surpresa para todos que estão nos acompanhando. É verdade, e essa surpresa vem lá de Aveiro. Sabes o que foi? Não, mas vamos acompanhar. O Força Jovem de Aveiro realizou um convívio diferente no Parque da Macaca. Ao longo da tarde, os jovens puderam fazer caminhadas, dar passeios de barco e divertirem-se bastante. Para além do passeio no parque, os jovens também puderam contar com uma mensagem consciente, mostrando a importância de não deixarmos que o mundo virtual apague a beleza do mundo real. Uma tarde agradável que marcou todos os jovens presentes. Tu também podes fazer parte do nosso grupo. Descobre a Força Jovem mais perto de ti em espaçosjovem.net Eu estou aqui agora com a Rosalia e ela vai-nos contar um pouco sobre a história do Pavilhão do Conhecimento. Bem, com tanta ciência, a visita começa mesmo só cá dentro? Não, é verdade que a visita começa lá fora. Portanto, o edifício todo do Pavilhão do Conhecimento de Ciência Viva já é ele próprio, um grande módulo interativo que conta muito da história também deste edifício, que começou, aliás, com a Expo 98. Portanto, e passado um ano, em 1999, abrimos como Centro de Ciência Viva, como Pavilhão do Conhecimento. E a visita, repararam se calhar, quando entraram e subiram a rampa, que havia umas legendas coladas no chão e que chamavam a atenção para os rodistas. É um nome muito bonito, muito curioso. São fósseis que existiram há milhões de anos e nós vamos assinalando esses fósseis pelo caminho e quando se chega aqui, diz assim, espreita e descubra como viveram há 100 milhões de anos. Espreitamos por aqui e pronto, e o que vemos é alguns desses fósseis rodistas que viveram aqui, neste sítio, há 100 milhões de anos. A ciência e a tecnologia estão muito ligadas e servem para nos tornar a vida melhor, mais fácil, mais bonita. servem para ajudar a humanidade e ajudar-nos na área da saúde, na área de tantas, tantas áreas que estão ao nosso alcance. Quaresma, estás um bocadinho pequenino. Calma, se eu estou pequenino, tu estás é muito grande. Pois é, deixei de ser a apresentadora pequena e passei a ser a apresentadora grande. Mas olha, sabes o que é que está a acontecer na Moldávia? Olha, não sei, mas o que eu sei é que há algo que deve ser arranhido, porque tu só falas de coisas com muita competição. Exatamente, está a haver uma competição entre rapazes e raparigas. E sabes quem é que vai ganhar, não é? Claro que vão ser as raparigas. Não, eu ia dizer que eram mesmo os rapazes, isso é mais do que o que eu digo. Não, Quaresma, são as raparigas. Pronto, ok, eu acho que o melhor é nós podermos acompanhar e ver quem é que já está a ganhar. Então bora lá. O Força Jovem da Moldávia está a realizar uma competição muito renhida entre rapazes e raparigas. Os grupos enfrentam muitos desafios ao longo da gincana, tudo para saber quem será o grande vencedor. Nem rapazes nem raparigas querem ficar para trás. E seja qual for a tarefa, dão o seu melhor até à grande final. Um confronto muito divertido. Sabe mais dos nossos eventos pela Europa em espaçojovem.net e junta-te a nós. Oh, Quaresma, não é bom estarmos assim a boleçar as pernas e lembrar-te quando éramos pequeninos? Sabes que é uma sensação ótima sentir-me. Eu até acho isto especial, porque hoje pelo menos tu estás tão grande. Já reparaste? Que engraçado. Também com esta mesa, grande não digo que esteja, né? Acho que estou um bocadinho pequenina, mas pelo menos assim disfarça. Mas sabes uma coisa? Já que a mesa é tão grande, eu acho que o que faltava aqui era um mega lanche. Tamanho, também grande. Mas faltava se calhar um aditivo especial. Sabes qual é o aditivo que faltava? Era optarmos a ouvir a rádio da Força Jovem, né? A Conexão Jovem FM, aqui a comermos o nosso lanchinho e era o melhor. Mas infelizmente não é possível. Mas tu podes ouvir todos os sábados às seis da tarde na 107.7. Por isso, liga-te a nós. E aqui estamos nós, neste foyer, que é uma grande sala de entrada. É uma sala de entrada cá dentro já do Pavilhão do Conhecimento. É uma sala que tem ali um auditório, tem um laboratório, tem uma biblioteca e é um espaço muito polivalente. Onde fazemos muitas coisas, onde recebemos, faz-se lançamentos de livros, jantares. Fazemos aqui muitos acontecimentos. Portanto, é uma sala de distribuição de muitas atividades. Vamos continuar para as áreas positivas. Mas antes, temos que passar pela Cozinha ao Laboratório. Porque é um sítio tão bonito, que eu acho que não podemos deixar de passar por lá. Vamos? Bom, aqui é a Cozinha ao Laboratório. E é uma área, aqui um espaço do Pavilhão do Conhecimento, onde fazemos experiências ligadas à cozinha. E é muito interessante porque mostra que em casa também temos um laboratório ativo e permanente, que é precisamente a cozinha, por exemplo. Onde os cozinhados, temos atividades que são dirigidas aos mais pequeninos, mas também às famílias. Vêm cá as escolas, mas também pessoas ao fim de semana que se inscrevem nos workshops que temos aqui. E até hoje não temos tido reclamações. E é uma sala muito democrática. Olha, como vemos ali com o Quaresma. Ele até já vestiu o avental. Eu sempre disse que tinha uma afinidade com a cozinha, mas esta aqui realmente está uma encantada. Vais cozinhar? Não sei, tu estás com fome. Eu estava, mas estou assim um bocadinho com medo daquilo que tu vais cozinhar. Não, eu estou a ver que temos aqui todo o material necessário e acho que vamos fazer aqui um bom lanchinho. Olha, se calhar é melhor colocar as mãos à obra. Então, Rosalia, onde é que nós estamos agora? Bom, então aqui já estamos na área expositiva. É mesmo o espaço de maior encantamento aqui dentro. Todos os mais pequenos e os maiores gostam muito. Esta é a grande sala expositiva de exposições temporárias. Depois já vamos lá embaixo ver. Mas é, de facto, uma exposição com muita cor, muito bonita e com muita ciência. E trata nada mais, nada menos do que a ciência para quem gosta de histórias nos livros infantis. Histórias que fizeram parte da nossa infância. Exatamente. Escolhemos 10 histórias que todos nós vivemos na nossa infância. Os mais novos, os mais velhos, todos passaram por essas histórias. É uma exposição muito divertida de fazer. E tu que gostas de desportes, já sabes quem é que são os três finalistas para o prémio de melhor futebolista do mundo? Eu digo-te, primeiro, será que vai ser o Messi? Ou será que vai ser o Ribery? Não, eu acho que vai ser o Cristiano Ronaldo. Não sei, mas eu estava a passear pelo pavilhão e não é que eu descobri uma bola. Agora vocês perguntam-se, de quem é esta bola? Muito simples. Esta bola foi autografada pelo Cristiano Ronaldo a 12 de novembro de 2006. Eu estou tentado a levá-la para casa. Mas não, digo-te mais. Digo-te que podes poder fazer parte de todas as atividades esportivas da Força Jovem Europa. Tu sabes o que é que vem aí dia 29 de dezembro? Terminar o ano em grande? Não sei. Perguntas tu. Vou-te dizer, o melhor campeonato de tudo. Vóley, básquet, tu que gostas de jogar FIFA Street, vais encontrar isso lá. Não tens como poder dizer não. Participa, vai ao nosso site, vê mais informações, espaçojovem.net Ou então, o nosso Facebook da Força Jovem Europa. Mas também, claro, no Facebook da Conexão Jovem TV. Uma palavra, uma direção. Ser jovem é nunca deixar de sonhar. Força Jovem Europa. Acesse espacojovem.net Ups, espaço para crianças. Se calhar não podemos entrar. Vamos entrar na mesma. Deve ser divertido, bora lá. Como é que foi visitar o espaço? Foi muito bom. Olha, foi uma experiência única ter sentido a suavidade da lua e dos artes cósmicas. É verdade que não há gravidade e andas lá assim a nadar? Bem, de grave o que eu encontrei foi mesmo a falta de alimentos. Mas fora isso, estava tudo normal. Tu estás sempre com o mesmo problema. É sempre fome. Bem, vamos embora e continuar a ver. Mas o que é que tu estás aqui a fazer? Tu estás em cima de uma cama de pregos? Estou a descansar, Quaresma. Um bocadinho. Mas isto pica, Telma? Não, não pica. Vou-te explicar porque é que não pica. Aqui estão mais de 2 mil pregos. E como tem muitos pregos, o peso do corpo é distribuído por todos eles. Por isso não pica. Ah, agora eu percebi porque é que tu estás aí em cima. Estava a achar que era muito estranho. Olha, se calhar o melhor era tu viesse experimentar para veres como não pica. Deita-te lá. Estás pronto? Não tenho a certeza. Estás pronto? Não? Olha, paciência. Aí vai. E então, Quaresma, qual é a sensação? Sinto-me um pouco picado por todo o lado. Mas não dói. Acho que até posso dormir aqui. Ah, com certeza é confortável. É confortável. Olha, enquanto tu dormes aí, vamos acompanhar o corta-mato lá de Almada. A prática de esporto é muito saudável. E sabendo disso, a Força Jovem de Almada realizou um corta-mato no Parque da Paz. Na competição, estiveram presentes dezenas de jovens que deram o seu máximo na corrida para alcançar a vitória. Para além das medalhas, os vencedores recebiam também bilhetes de cinema, motivando ainda mais as atletas. Mesmo quem não gosta de correr, também esteve presente no evento desportivo, apoiando os seus preferidos. Depois de muito esforço, chegaram os vencedores do corta-mato feminino e masculino. Ari Santos, vencedor masculino, e Bruna Gouveia, vencedora feminina. Mesmo quem não ganhou, divertiu-se imenso. Sabe mais das nossas atividades em espaçosjoven.net Já conheces o novo cartão? Cartão SDN, eu faço parte. Faço parte do quê? Faço parte de todas as iniciativas da Força Jovem Europa. Sabias que tens magníficos descontos? Pois é, já sabes o que é que vai acontecer em 2014? Acho melhor acelerares. Acelerares para o nosso site, espaçojovem.net O cartão Saiba Dizer Não 2014 já está disponível. Ao adquirires este cartão, terás imediatamente descontos nos passeios e eventos da Força Jovem Europa, acesso a lugares VIP nos espetáculos e ainda poderás receber prémios na tua casa. Fica agora à parte de alguns dos eventos que poderás participar. Fica agora à parte de todos. Fevereiro, Snow Trip Março, Campeonato de Futebol Abril, Concurso de Talentes Maio, Olimpíadas Aquáticas Junho, a Campa Verão Agosto, Movimento Feminino, Jovens Preciosas Outubro, Maratona Força Jovem Europa E claro, em novembro, o Saiba Dizer Não 2014 Não percas mais tempo e adquire já o teu cartão Saiba Dizer Não 2014. Fica à par de todos os eventos da Força Jovem Europa e terás diversão garantida. Para mais informações, saiba dizer não.com E aqui temos circuitos elétricos, temos túneis de vento, temos uma parede onde se podem pôr berlindes e pôr muitos objetos, chamamos-lhes Marble Machine. Fazemos a apologia dos brinquedos sem pilhas, podemos fazer, estamos a preparar uma oficina de sapatos, uma oficina de costura, de roupa e por exemplo esta t-shirt, imagina, ficava se calhar muito bonita com uma aplicação que fosse feita ali na nossa oficina e que brilhasse e que fizesse luz. Dar um pouco também de asas à imaginação a todos aqueles que têm a oportunidade de estar aqui e participar, não é? E é sobretudo pensar uma ideia e poder fazê-la. Poder com as mãos construir alguma coisa. E isso é uma coisa que todos nós gostamos de fazer. Já que estamos aqui, como é que é a entrada aqui no Pavilhão do Conhecimento? Quais são os preços, horários, chatos contos para grupos, como é que é? Sim, a entrada aqui no Pavilhão, há preços muito variados, claro que ainda a nossa página www.pavroconhecimento.pt vem lá e tudo, mas os preços são muito variados, porque há descontos para grupos, há descontos para jovens, há descontos para os séniores, isto é, porque o Pavilhão é um espaço para todos, há sempre exposições e atividades para todas as idades e não é muito caro, eu sei que fica mais barato que um bilhete de cinema e se for em grupo fica mesmo muito mais barato. E podem, além disso, o bilhete, vindo logo de manhã, dá para sair, ir almoçar, avançar e o bilhete dura o dia todo. Até porque temos muita coisa para ver aqui. O melhor é passar aqui mesmo o dia todo. É sempre um espaço onde se pode fazer muita coisa e, sobretudo, ter a oportunidade, muitas vezes, de encontrar um cientista, encontrar um investigador, porque há sempre coisas a acontecer aqui e os nossos monitores são muito abertos, muito simpáticos, gostam de explicar, gostam de interagir com os visitantes. Portanto, venham porque é um tempo bem passado. Portanto, venham porque é um tempo muito bom. Portanto, venham porque é um tempo muito bom. Portanto, venham porque é um tempo bom. Legenda Adriana Zanotto E assim como tens um Centro de Ciência Viva espalhado por todo o país, também tens um Centro da Força Jovem espalhado por país e Europa. De norte a sul do país, tu podes saber aonde é que é o Centro da Força Jovem mais próximo de ti. Basta ir ao nosso espaçojovem.net. Falando de Força Jovem, acho que tens algo para dizer. Olha, eu queria falar contigo sobre influência nos jovens. Influenciado versus influenciador. Existe uma grande diferença, mas as pessoas nem sempre percebem isso. Muitas vezes o jovem na escola quer ser como os amigos, acha-se inferior e por isso quer fazer o mesmo que os colegas de escola fazem. Mas nem sempre isso é uma boa influência. Pois não. E muitas das vezes até as circunstâncias acabam por influenciar. Mas nós temos o caso de alguém que, através do trabalho que teve com a Força Jovem, saiu do estado de influenciada para o estado de influenciadora. E sabes uma coisa interessante na história da Nayara? É que ela foi tão influenciada que ela chegou a se envolver com drogas, com roubos e deixou de ser a pessoa que ela era, deixou de ter a sua própria personalidade para ter a personalidade dos amigos dela. Mas hoje ela é um caso de superação e uma influenciadora. Acompanha aí a história da Nayara. Eu lembro que eu tinha muitos pesadelos quando era criança. Também tinha muito medo do escuro. Eu fui crescendo. Na escola, tornei-me muito rebelde. Então, comecei-me a relacionar com qualquer tipo de pessoa. Tinha na minha turma pessoas que fumavam, que se drogavam. Comecei a fumar, eu comecei a beber, comecei a andar com mais companhias. Envolvi-me com alguns rapazes daquele barco humanitário. Então, foram experiências traumáticas. Porque houveram confusões. Havia dias que eu sabia que, ah, fulano de tal morreu. Eles nunca me viam como amigos. Eu é que queria entrar no grupo, então fazia de tudo. Se tivesse que me drogar, eu drogava. Se tivesse que dormir com um, eu dormia. Muitas das vezes, em horas de almoço, ou então mesmo no decorrer das aulas, eu saía da escola e viemos muitas das vezes para cá. Andávamos por aqui a conversar. Eu e as minhas amigas lembro-me de uma vez, as aulas acabaram mais cedo. E nós sentámos por aqui. Eu, a rapariga da minha turma e o primo dela. Então, viemos para aqui, fumámos. Ele enrolou o charro dele. Nós estávamos no parque e o carro da polícia parou ali, ao pé daquele estabelecimento. Então, nós saímos do parque e viemos fumar para cá para cima. Que era para vermos o que é que se passava. Porque já de manhã e ao longo da semana, a polícia andava pela escola. Então, subimos para cá para cima e viemos fumar para aqui. O meu colega, que estava aqui, ele levantou-se, veio para aqui, olhou para lá e viu que era a polícia. Nós começamos a correr, a polícia acionou e foi assim. E depois nós subimos as escadas a correr e fomos direto para a escola. E só sei que entrámos dentro da sala de aula e na nossa sala de aula dava para ver o plano da escola todo. E nós vimos o carro da polícia parado na escola. À hora de sair, nós saímos às escondidas e fomos para a casa segura. Eu tinha um grupo na escola. Nós maltratávamos as raparigas. Muitas das vezes eu molhei várias raparigas. Gozei com elas, a maneira de elas vestirem. E eu gostava daquilo. Porque eu achava que se elas estivessem mal, eu estaria bem. Eu só me sentia bem se eu tratasse mal alguém. Muitas das vezes as minhas amigas passávamos por aqui, porque os rapazes do bairro costumavam ficar aqui, outros ali no café, para chamarmos a atenção. Eu lembro muitas das vezes, às vezes até à noite, porque a minha mãe achava que eu estava na casa das minhas amigas, estava por aqui. Passava pelo bairro, passeava. Eu sentia-me tão bem aqui em casa. Era super rebelde. Discutia muito com a minha mãe. Eu tinha um ódio terrível da minha mãe. Ela proibia muitas das coisas. E quando nós somos jovens e nos proíbem mais, mais força nós temos para fazer aquilo que nos proibiram. Normalmente eu chegava em casa e eu não ia ter com a minha família. Eu vinha para o quarto e ficava por aqui. Eu fechava a porta e ficava ali sentada. Então eu comecei a pensar, por que é que eu nasci? Se eu morrer, isto tudo vai acabar. Então foi aí que eu pensei em me suicidar. Então fui à casa de banho, peguei na lixívia, vim para o quarto. No exato momento que eu ia beber, eu não consegui. Então eu comecei a chorar muito depois disso. Eu era tão covarde que nem conseguia me matar, eu consegui, né? Ela era rebelde, ela respondia. Às vezes ficava agressiva. Eu mudei de casa e fui para um bairro completamente desconhecido. E lá eu arranjei um namorado, que estava sempre metido em confusão. E a minha mãe sabia. Eu ouvia falar, né? Que no bairro existiu esse grupo. E o pior foi quando ela descobriu que a filha dela andava com um deles. Na era final estava envolvida com um rapaz que eu não gostei. A minha prima sabia. E eu não sabia. E todas elas sabiam. Aí eu fiquei muito irada, realmente. Até que um dia, a minha mãe, ela já conhecia o centro de ajuda. Então ela dava-me sempre uma amizade. E ela falou, a partir de hoje eu só te dou amizade se tu fizes às reuniões. Então todo domingo eu tinha que acordar cedo para receber a amizade para ir às reuniões do centro de ajuda. Aquilo não me interessava nada. Só que houve um dia que um rapaz veio me chamar por força jovem. E eu gostei daquilo. Porque ele disse que havia dança, música, teatro. Eu também já estava um bocadinho farta das minhas amizades. Porque ninguém me entendia. Ao longo do tempo fui pertencendo às conexões do Força Jovem. Não é? Cada vez mais e mais. E desde aí eu comecei a deixar tudo aos poucos. Aos poucos. As amizades, o tempo livre. Eu aproveitava para estudar. Comecei a melhorar as minhas notas na escola. Hoje eu sou uma rapariga totalmente livre de álcool, de tabaco. Não dependo mais das más companhias. Hoje eu conheço amigos, não é? Do Força Jovem. E hoje eu me tornei influenciadora. Ajuda as minhas irmãs. Raparigas que passaram por aquilo que eu passei. Também têm ajudado bastante. Com a minha família está tudo bem. Sério, a relação com a minha mãe é super boa. A Nayara agora está ótima na escola. Hoje eu mostro a Nayara. Sinto muito pelos pais que imprimam os filhos de frequentar o grupo jovem. Não sei porquê, quando deviam. Eu gostaria de apelar aos outros pais que não fizessem isso. Que é muito bom. Em vez dos filhos estarem na discoteca. Olha, por exemplo, aquele acidente que houve no Brasil. Os filhos jovens no grupo jovem também eles passeiam. Por exemplo, tem tido a Campa Verão, as conexões, tem o desporto, tem tudo o que um jovem normal faz. Não sabe o que está lá a perder. Hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu sou uma rapariga feliz e realizada. E chegámos ao fim de mais um programa da Força Jovem Europa. E hoje nós estivemos aqui no pavilhão do conhecimento da ciência viva. E nós gostámos bastante. Bastante. Gostei das experiências, a oportunidade de se calhar reviver muitos dos tempos antigos. E principalmente ali andar de bicicleta, não foi? Bem, vou ouvir que esse foi mesmo o módulo preferido. Andar de bicicleta. Foi, acho que foi a bicicleta e a cozinha também. Bem, Rosalia, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Eu é que agradeço muito terem vindo. E parabéns ao programa, Jovem Europa. E venham sempre ao pavilhão do conhecimento, serão muito bem-vindos. Bem, para a semana nós voltamos com mais novidades para ti. Mas por agora, podes ir a espaçosovem.net e ficar por dentro das novidades. Tchau! 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 Tchau!